A partir de abril, o viajar de transporte público dentro do Conselho do Barreiro ou para qualquer outro Conselho da Área Metropolitana de Lisboa vai ficar mais barato. O navegante municipal custará 30 euros, permitindo viagens dentro do Conselho. Já o navegante metropolitano custará 40 euros e permite deslocações em toda a Área Metropolitana de Lisboa. Até aos 12 anos, o passe será grátis e a partir dos 65 anos, terá um desconto de 50%. Para os jovens entre os 12 e os 18 anos, o valor será de 22,50 euros. Informe-se em cm-barreiro.pt Se o passe custa menos, custa mais acreditar do que comprar. Passa a palavra.